Shopping São Paulo De volta na minha casa, 155 Estamos de missão com a Converse Em breve vai estar no canal Mais uma missão fora com a Converse Aproveitando e começar a CD Live Tá rolando o sorteio da sandália scanner Uma dessa aqui Kick-Ass Modelo Vai chegar direto pra você Basta comentar Três amigos lá no meu Instagram Tá seguindo a The Mafia e a sandália scanner Tá rolando esse sorteio lá no meu Insta Aproveitando também pra dizer que vai chegar Adesivo na sua casa Se você for escolhido aí E que o baile do The Mafia tá rolando já os ingressos Tá na descrição O link participar lá do evento Já ficar atento às informações Porque vai ser foda Esse ano vai rolar também o bloco Essa mulherzinha vai acabar Quem acompanha o canal tá ligado Ano passado não teve Mas esse ano tem Valeu Bagulho vai ser doido esse carnaval Fica atento nas minhas redes sociais aí Da The Mafia também Participa aí ó Super sofisticado Valeu Mais uma The Life Não esquece o like Se inscreve no canal se não é inscrito Comenta se gostou do vídeo Valeu Irmão e aí O The Mafia da Marca Pica Caralho O Rio Menor Conseguiu né Tá aí ó Outra aí ó Outra O Rio Menor O Rio Menor Eu tava mais baixo mesmo Putz Agora já era São vários marginal alado Consequência de opção Posicionamento é fonte de quem tem disposição Corrivia aos que correm Vida longa aos que morrem Simona pelos que morrem Corri pelos que morrem No contexto acontece que eu detesto emprego Perdi a porra toda e vi de volta meu sossego Minha mãe sempre sonhou tanto com esse meu emprego Eu tava dormindo, liga, mas hoje acordei cedo Quando os povos assumiram, depois cuspir Desapontando, cumprindo o trato Se tratando em construir ou desconstruir Fato forte a refletir é que eu rimei Esses versos tudo e o goma ainda não tá aqui E eles continuam achando que nós somos vagabundo Vagabundo, 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 vagabundo E eles continuam achando que nós somos vagabundo É a fonte, é a fonte, seja bem-vindo ao meu mundo O bicho já quase morreu, perdi o take Missão com o brabo aí, ó Achando que tá fácil Olha o tamanho da mesa ali Bate metade do bilo aí, cê já imagina Uma tri que aí daqui a pouco volta Então tô fazendo cidade de concreto, né Comecei fazendo uma série de fotos Depois comecei a filmar umas paradas Isso virou uma série de vídeos agora também Logo mais tá pra sair uma coisa E aí Tadado pros dois, skatista e fotógrafo Se constar uma cesta básica, liga pra mim Tomei duvidando da minha índole Tô com a síndrome de julgar esses roibuzão FBC me ensinou a sincope Não ouço simple play, meu plano é simplesão São simples os tempos do tempo De todos os tempos, um tempo de muita fala e pouco exemplo No centro, um reto novo, um feitiço, um frame 90 É, fi, o bagulho aqui não é brincadeira não, viu? Do nada, meu menor começou a sair correndo Como pegou esse? É o demônio em forma de obstáculos, tá louco High five High five? Thank you Quem nos cala todas as linhas, todos custos Isso é um susto Políticos travados Já se atingaram no acelera, bate bicicleta Tipo o vídeo de Spike, lhe fazendo a coisa acertar Se igual o Velho já fosse fígado, dá pra filme, irmão Com a Marighella, Django e poderoso chefão Se ainda vestido é detrimônio, tá no lado o patrão Só de me olhar entenderia a teoria da evolução Se ver o novo e se falar do flow do flow E aí, Pivete, como é que você tá? Cê tá bem? Cê tá bem? Tô, mano Tô com esse joelhinho, tá melhorando? Tá melhorando, pai Passo por passo Muita força Muita força Cê é monstro, hein, rapaziada Esse skate é bom demais A gente se vê, papai Vamo juntos Cê que arrisca os padrões da burguesia A mesma que assimila a dança com pornografia Influencia minha sobrinha e sua tia Caralho, tia de barba Que isso, aqui ó, relíquia Cê tá bem, câmera? Caralho, mano Tô, pia, pia, pia Vila, vila homem Gravação de um filme aí Com esse que vos falo atrás da câmera Pro metrô Brad Pitt Negócio vai ser louco aqui, velho Também produção, olha aqui a montagem Jetpack aí já, ó Vamo decolar aí Skate de café da manhã Graças a Deus Vila, eu acordou cedo, né, Vila? Acordi com 10 paes 5 Pra trazer as paradas e esqueci o tênis ainda Ele tá vindo, tá vindo de motobol É, agora a gente tá aqui na missão de achar uma pedra Pra fazer o Lucas travar Ih, que coceão! Primeiro faz a pinda Faz uma manobra Continua Vai fazer, olha pra trás E aí você Você pode cair pra frente Não precisa de fato cair assim Só a gente testar Seu rosto, sua expressão é importante Tá bom Tô life novo Na hora que você voltou já tá com medo Agora foi ótimo Pelo menos trabalha de verdade Ai, toma, pilão Valeu, show! O original se cria, ela se copia Uhum Errei 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 de novo Boa! Tô parecendo a polícia que tava passando Falei, ah, não vai travar! Foi, vai! Mais perto que eu cheguei de uma câmera dos vítimas 24 horas Que hora que eu... Agora o Gui tá dando aquela trabalhada Põe câmera Vai! É isso? É! Valeu demais! Graças a Deus! Vocês até devem ter saído que vocês tiverem vindo esse Adelife aí, né? Porque é tanto conteúdo comercial da Converse Ganha moral na firma Converse comigo, bebê Vai, Corinthians Eu amo, Corinthians Eu amo vocês Eu também amo vocês Um dia lindo Vai, Corinthians Vai, meu irmão Vai, Corinthians Posso usar tatuagem aí Tem um monte de bicho Tudo é tatuada, mano Quando elas pegam a gama Tudo novinha Sabe educar Achaça, maconha Tio, finga Manha Manha, Corinthians Tá doido? Deixa eu ver O que acontece Por que cê sucede Desmascararam Alguém sem máscara A máscara Caiu então a face Vai se revelar A não ser que a própria face Seja a máscara Ah, até que peguei mais um Queremos número um Só que pegarão mais um Qualquer que seja E não que essa seja Quem não viu Não sei Tô usando pra Rose de novo Checkpoint Falando hoje Chega meu que tá rolando dia live A paz em cima Tá parecido Na sua mente é uma coisa Mas é outra no olhar Menino bom Disciplinado leva multa A cara é parecida com a do outro E não ocupa Vigilosa, linha, usar a ponga Mas fruta Pra quem não tá ligado TownsTales Aqui embaixo Na loja Tem essa galeria aí Ó Tá rolando essa aqui Do... Rocha Rocha Você viu o homem sem face Eu não conheço, nunca vi a cara dele Tem um aspecto secreto Sei lá, são mais de mil faces Você viu o homem sem face Eu não conheço, nunca vi a cara dele Tem um aspecto secreto Sei lá, são mais de mil faces Atentu a situação, pacata demais Quando não pacata, o pacato é você quem faz Iniciativas que libertam Um no semblante, um outro homem No caráter, um outro ser Vem de perto, rolo e dá pra exercer O corpo desapareceu, sumiu Mas na prática, molda, ultrapassa Querendo se mudar pra cá, tão procurando a AP Abrir um QG aqui pra gente tá mais aqui, tá ligado? Por questão de trabalho, tô tendo que tá aqui toda hora Trazir a rapaziada também aos poucos aí Pra também ter oportunidades em SP E aqui a gente sai da nossa zona de conforto, né rapaziada? Não tem mamãe, tem que só produzir, produzir, produzir Onde o filho chora, dando socorro não vê São Paulo Pobre só enche a barriga quando morre afogado Vamos se afogar um pouquinho Se vê na galeria tem que dar aquele check na Forever, né? A gente se perdeu do Lucas e do Pivete Agora tá tudo na nossa mão, rapaziada Tô aí, ó Boa Ormenor, Ormenor Ormenor Essa é a relíquia, hein? Vixi, Patek Patek Pidade, essas aqui vai no eBay, vai custar mil dólares cada uma no eBay Ormenor Opa Importante O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vai, mano Vai, vai Vai, vai Ah, eu ganho por uma pirata, mano Ih, olha ele aí, mano Olha você aí, piacho Que legal Que legal Não, perdeu o Gabriel Vila aqui, ó Onde esse cara aparece, a melhoria É bom, mano, é bom Pobre não come nada, pobre não come nada, ó Então, o Pichadelo é um jantar, cara, que rola aqui em São Paulo Feito por dois caras, não perdi de boca, vou apresentar pra vocês depois E aí eles sempre não falam aonde é o lugar, e é sempre lugar inundentável Então, meu irmão, os caras já fizeram jantar dentro de cofre, dentro de livraria E agora é dentro desse pico aqui com a escola abandonada Quem, vem Manito, tá bom Peraí Língua de dragão Aqui, ó Nada mudou Resumindo, o Pivete não come nada que eu pensei O peixe, ele não pode nem sentir o cheiro, aí, ó Peste um arroz, parofa e vinagrete Coração e picanha Ah, esse dia tem que fazer o meu almoço Ah O Pivete, a gente não vai pedir outro tipo de comida, não Eu vou pedir pro Silano, tem que dar uma surra de cabo de vassoura Pessimilha campanha de comer, pô Comer pato pela primeira vez É frango, é frango, é frango V parofa e pro Emilio Vira, vira ó Pode falar Quero ver quanta gente agora, Maria Que beautiful rapaziada Novidade rapaziada Sempre como sempre Salve aí pra galera da The Mafia A The Mafia carai Salve família The Mafia É nóis Tamo na starter aqui rapaziada O QG ó, só relíquia Só quem foi em baile de corredor E a novidade é essa Nossa collab aí ó É isso Vamos fazer umas fotinha aqui, postar no Instagram Divulgar e é isso né rapaziada A dica é fazer né Sempre fazer e acontecer e acreditar Os caras quebrar Pesquisar lá depois, ai John Salve, Alvito Se perde em seu panel Liga nóis Quem criou o Criador e a criatura Criatura Ei, ei, ei Tudo bem, deixa eu fazer um Um abraço Vem forgando Sempre Sempre Deixar o da tribo De levar o da Fino, certo? Tamo indo pra premiere Do vídeo da Converse Participação dos gringos e dos brasileiros Fim, daram um bom rolê Hoje vai ter a premiere aqui em São Paulo Caralho Caralho Só aparece em festa, mano Caralho Ah, daquele jeito né pai Aaaaaaaaaaaaaah Olhe o tento mané Olha aí pai Diz de hoje Vou colar com esse bode aqui hoje Eu to nesse bode aqui hoje Chama O que é que vai rolar? Você vai ver o que vai rolar aqui. Vai levar uma bala e vai estar foda. Os caras é foda, né? Os caras é muito foda, mano. E aí, ó. Muito corre, pai. Ah, aquele jeito. Satisfação total. Olha esse bagulho. Uma manha de amor, carinho, feito de verdade. É nóis, família mesmo. Compre-se. Off the roads. Vai demais, família. Ei, 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 ei. E aí, ei, 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 ei. O que é isso? O que é isso? É isso. Não tem nada! O que é isso? Só quem é sabe esse som. Entendeu? Nós fizemos parte disso! Nós fizemos parte disso! Aterou? Aterente! O povo vai ser o porquê tem como esse chapéu Alerta no next gel, pensamento avião Marqueiros que convolvam a mente de um final Pros negócios, hoje eu sou judeu, pros inimigos musulmanos Eu sou Mike, porém, enquanto o Cristo é o inferno Eu perguntei pra gravar a série sagrada Sem segredo, só o mistério Eu quero vegetação Se perseverar, eu quero ser perdo já Para o povo que eles querem, tentando salvar o meu peito Eu sou libertador, eu quero me enlouqueçar Onde está no abençoa, minha consciência ganha em boa Me lembra da matinha, a matura A maqui, a maqui, a maqui, a maqui Olha aí, caralho! Ah, caralho! Vai, caralho! Dá uma bala! O Demar faz a da marca Pica, caralho, o rimenor! Diversão, rogadão! Deixa eu ver se dá pra lá! Vou passar pra lá! E vai pa! Se dá pra lá! Ai, genuinho! Ah, molhar a camisa! Caralho! Morreu a camisa! Porra! Morreu a se negativa! Aaaaah! Obrigado.